As lojas americanas aqui no centro de Cachoeira do Sul foi alvo da ação de três travestis. Eles entraram dentro da loja com um isopor desses de colocar bebida e acabavam tirando produtos da prateleira e colocando dentro desse isopor. Produtos de higiene pessoal, shampoos, desodorantes e até um chinelo. Quando foram percebidos pelos funcionários da loja, que desconfiaram da atitude das três, elas pegaram esse isopor com esses produtos e saíram correndo. Os funcionários até tentaram, foram correndo atrás, mas não conseguiram alcançá-las. Outra ação bem parecida com essa aconteceu na loja Nascente, aqui no centro de Cachoeira do Sul, quando uma mulher foi detectada através do sistema de vídeo monitoramento da loja, furtando o produto das prateleiras e colocando dentro da sua bolsa. De acordo com informações do proprietário da loja, 19 itens foram colocados dentro da bolsa. A mulher ainda não foi identificada.